Hoje é o primeiro vídeo que trago um equipamento aqui para o canal. Um aparelho que vai facilitar em muito a tua viagem. Isto. Carpool Ride W702. Aquela coisa de... Sim, que saiu o nariz. Eu depois ia dito isto. Aquela coisa de ter que comprar uma moto como a minha 800 MT só por ter o CarPlay. Não aconselho isso a ninguém, não é? Comprar uma moto é um conjunto de fatores. Mas, confesso que antes de ter a minha moto sempre tive curiosidade e sempre tive vontade de ter um GPS próprio na moto. Por isso é que nós ponemos o telemóvel. Por isso é que arranjámos ali soluções extra. Portanto, hoje o que eu vos vou trazer vai ser um aparelho que eu acho que é muito bom para ter na moto. É treta. Eu fui pago, ainda não fui, para fazer um vídeo sobre este aparelho. Só serei pago se o vídeo for a falar bem deste aparelho. Resumindo e concluindo. Este aparelho já é meu. Mas só receberei cachê se eu falar bem. Posso correr muito o risco de chegar ao fim e não ter o dinheiro. Eu não faço ideia se este aparelho é bom ou não. Vamos ver durante o vídeo. Estou aqui sem cortes, sem nada. Vou fazer o vídeo sobre o seu aparelho. Realmente vale a pena vos aconselhar ou não? Vamos começar. Toda a gente já meteu o telemóvel com um quadro loco ou outro sistema preso ao guiador para servir de GPS, para pôr as músicas, etc. Muitos de nós também já ficam com as câmaras danificadas porque o telemóvel não foi feito para isso. A vibração que tem num guiador faz com que as câmaras deixem de funcionar completamente passado algum tempo. É só pesquisar no Google e vocês vão ver esses relatos. Depois, acho que fica muito mais fixe numa moto ter um monitor destes na própria moto ali fixo, tipo para sempre, sem ter que estar ali a tirar e a colocar, bem preso, dá um aspecto assim mais engraçado à moto. Agora, vamos ver se de facto vale a pena investir num equipamento destes ou não. O equipamento que eu trago hoje é um equipamento que fui eu que escolhi porque era o melhor, era o mais caro. Se eles não pagarem no fim, pelo menos fui com o melhor. E vem já aqui com um suporte para as BMWs. Ou seja, se tivesse uma BMW e não tem GPS, porque a BMW não vem com um GPS, tens aqui um aparelho que é só encaixar. Porque as BMWs já vêm com aquele suporte de GPS e este vem próprio para BMWs. E vem com um suporte extra para quem não tiver BMWs. Vou colocar numa tenere para ver como é que fica. Resistente à água, resistente a pox, resistente a sol. Dá para ligar iPhones e dá para ligar Androids. Depois, conectado à primeira vez, só chegar a aspecto da moto. Ao ligares a moto, automaticamente o telemóvel entra em parelha com o aparelho. Música, vários tipos de GPS. É exatamente aquilo que eu tenho na minha moto, CarPlay. Mas neste aqui tens CarPlay e tens Android Auto. Todas aquelas aplicações que tu tiveres no teu telemóvel, consegues tê-las aqui. Música, WhatsApp, mensagens, vários tipos de GPS. Este é o aparelho. Isto é para a BMW. Isto é para quem não tem BMW. Há duas formas de ligar-lhes o aparelho. Podes ligar diretamente à bateria e fica instalado. Como também podes ligar com o cabo USB. Instalamos aqui nestas barras que às vezes as motos têm. Ou instalamos no guiador. Vocês vão reparar que basta ligar a chave. E o aparelho liga. Isto é antes de instalar, ok? Antes de fixar. Liga imediatamente. Ok? Ou seja, não precisam fazer aquela ligação de ir ali ao motor, aos bornos da bateria. Se quiserem, não quiserem ter uma instalação mais aprofundada, basta fazer isto. Depois fixam isto aqui assim e ele anda aqui. E agora vou fazer a instalação e depois vou fazer um teste com o aparelho na moto em andamento e para vocês verem também como é que isto fica. Eu já o tinha conectado, por isso ficou logo ali altamente. Casas, estamos a 5 minutos. Não quero. Vamos ao menu. E nós estamos com o CarPlay, ou seja, para o iPhone. Eu tenho o Waze, tenho o Telegram, o Spotify, o Osman, que também é de mapas. O Google Maps. Também lembrar que estamos numa garagem. Estamos a cerca de 10 metros subterrâneo. WhatsApp. Definições, tem calendário. Podcast, Car Home. Que é voltar ao menu inicial. Dá para pôr um cartão de memória, introduzir aqui do lado o cartão de memória e pôr, imaginem, fotos, vídeos, ver vídeos. Eu não coloco porque no fundo vai distrair um bocadinho. Imaginem que vocês têm um Android e não têm um iPhone. Pronto. É aqui. Eu não tenho Android, mas dá para Android. Dá para mudar o ambiente de trabalho, ou seja, aqui o display, eu gosto deste. Dá para desligar isto em andamento, basta dar um toquezinho. Ele volta, telefone. Telefones. Tem aqui os meus favoritos. E dá para pedir à Siri para fazer chamada. Aí, Siri, telefona ao Pedro dos Leitões. E ele puma. Para mim, o melhor nisto é GPS e ouvir música. Está ótimo. Spotify, meu Deus, está. Spotify. As minhas mix mais ouvidas. Chegam aqui. Vamos ouvir Michael Jackson. Produção aleatória. E ele transmite isto para o nosso intercomunicador. Eu não quero este GPS. Eu quero o Waze. Pronto. Estamos a ver o Waze. E estamos a ouvir música ao mesmo tempo. Pronto. E aqui nos settings vocês conseguem alterar muitas coisas. A língua. Não há português. Conectas outros Bluetooth. O da mulher, o do amigo, o do namorado. Ao ligar a moto, vai ligar. E automaticamente o meu Bluetooth vai conectar aqui com o Carpool Ride W700i2. Estamos a fazer o teste na garagem. Acho que é a melhor prova que pode existir. Está aqui tudo. Pronto. Vamos lá dar uma voltinha. Agora vou pesquisar aqui onde é que eu quero ir. Onde é que vamos? Olha, Diana do Castelo. Diana do Castelo. Como é? Lembrar que estamos numa garagem em 10 metros de profundidade. E ele mesmo assim vai lá buscar. Ótimo. Muito bom o toque da tela. Não estava à espera que fosse assim tão agradável. Acho que é de umas proporções... É grande. Acho que é dos maiores que a marca tem. Eu gosto. Atenção que esta tenere tem a viseira baixa de origem. Há umas viseiras mais altas. Que eu, se tivesse esta mota com este aparelho... Eu vou querer pôr isto na mota da Fátima. Na 450 MT. Eu vou querer ter isto. Mas ficava melhor se tivéssemos aquela viseira alta própria da tenere. Assim mais altinha. Para tapar isto. Isto está fixo. Isto é próprio para fazer até off-road. É próprio para levar com terra e levar com água. Mas acho que ficava mais fixe se tivesse aqui a proteção. Vamos agora dar uma voltinha em andamento. Ver como é que isto se comporta. Em questões de estabilidade e em questões até de GPS. Que é o que realmente mais me importa. O Carpool Ride está um dia espetacular para fazer este teste. Porquê? Olhem para o céu. Azulinho. Isto é como os telemóveis. Em dias de muito brilho, muito sol. O ecrã torna-se difícil de perceber. Mas aqui... E vou-vos dizer que a luz não está no máximo. O brilho não está no máximo. E dá para ver perfeitamente a qualidade deste ecrã. Eu não sei se dá para fazer em andamento. Se dá para mexer em andamento. Deixa-me ver. Dá. Dá para mexer em andamento. Por um Waze. Agora quero o Waze. Agora vamos ao Waze. Eu não colocaria... Com esta viseira, com este vidro da tenereia, eu não colocaria este Carpool Ride. Colocaria um mais pequenino. Agora, se eu tivesse... Também se tivesse esta tenereia, eu ponho um vidro mais alto. E com um vidro mais alto eu ponho isto assim. Porque é melhor... Tenho menos esforço em vir assim do que aqueles pequenininhos. Estar ali assim, olhar, respeitar. É um sistema que eu vejo muita gente a usar. A Carpool Ride não é de agora. Já é uma marca já bem introduzida aqui no mercado. Eu teria perfeitamente este equipamento se a minha moto não viesse equipada com o CarPlay. Isto é fixe. Tem CarPlay e tem Android Auto. Quer tenhas iPhone, quer tenhas Samsung ou Xiaomi ou Nokia. Este dá perfeitamente. É à prova de água, é à prova de areia, prova de vento, prova de neve em dias de verão. Só que eu farei aqui uma coisa. Aqui é... Numa moto minha... Esta moto não é minha, não vou fazer isso. Mas na minha moto, se eu não soubesse fazer na instalação, deixava-o no eletricista e ligar diretamente à bateria. Escudo estar ali a ocupar uma porta USB. Que é o que neste momento ela está ligada à USB. A Carpool Ride, aqui a fazer um off-road, teste, aqui aos abananços, por isso acho que está feito o teste. Aqui este aparelho, gostei. Fiquei a gostar, fiquei fã e recomendo na primeira utilização, as primeiras impressões, aqui deste aparelho. Mais uma vez, resumindo, ótimo aparelho para quem quer ter GPS, ter música e telefone, sempre à mão, sem ter que mexer no telemóvel e sem correr o risco de estragar a câmera e a bateria. Viciar a bateria está sempre ligado, ok? Teste feito, gostei, recomendo o Carpool Ride 702. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo deste vídeo, o link direto para este aparelho, caso tenhas interesse. Para vocês é exatamente o mesmo preço, mas eu ganho aqui uma pequena comissão, uma forma de ajudar o canal. Quero agradecer-vos por vocês terem visto este vídeo até ao fim, é bom sinal. E desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família. E desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família. E desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família.